Olá amigos, nós vamos aprender a fazer aqui hoje um gotejador com uma garrafa PET e um cotonete. Esse aqui é o gotejador mais fácil e simples de fazer. O preço dele é praticamente zero, porque nós vamos apenas reaproveitar materiais. E a eficiência dele é muito boa, o resultado é muito bom para você manter as suas plantas sempre bem irrigadas. Vamos lá. O material que nós vamos usar aqui é uma garrafa PET, um cotonete, eu estou usando aqui um cotonete já usado, tá? Isso aqui é um cotonete novo. É um araminho para depois nós fazer a sustentação e um estilete ou uma faca para cortar onde vai ser a entrada da mangueira ou do regador para abastecer com água. Então, primeiro nós vamos pegar uma tampinha e fazer um furo com cuidado, tá? Para que o cotonete entre justo, tá? Nesse furo. Bem justinho. Com um alicate você vai dobrar o cotonete aqui, ó. Eu fiz algumas marcas assim, apertei para dobrar ele, porque aqui eu vou aumentar ou diminuir a vazão, tá? Do gotejamento. Então eu vou dobrando aqui, se eu ir abrindo, tá? O gotejamento vai ser maior. Então eu consigo regular. Bom, tem alguns gotejadores que eles usam o cotonete, tá? Com ele aqui para cima. Mas eu prefiro usar esse aqui, porque com o passar dos dias vai acumulando impurezas aqui na parte de cima, aqui no algodão. Então ele vai fechar e o gotejamento vai praticamente parar. Então, esse sistema aqui eu achei muito melhor e o resultado é muito bom. Aqui com o estilete você marca com uma canetinha aqui e com o estilete cortar com cuidado também para não se ferir, tá? Vai ficar como um X aqui, ó. Fiquei a mangueira e quando você tirar ele vai vidar para não entrar mosquitos ou da dengue, tá? Mosquitos insetos aqui dentro. Ó, agora o pedaço do arame eu furei aqui, tá? Eu aqueci. Aí eu vou passar o arame aqui. Dobrar ele aqui. Vou fazer dois ganchos. Porque esse gotejador aqui ele vai ficar suspenso, tá? Pendurado. Então aqui é mais para um ganchinho da maneira que você achar melhor para ele poder ficar suspenso, tá? Está pronto aqui o meu gotejador. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal. Cliquem em gostei, por favor. E até a próxima.